Música 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 Tudo bom? Vou pegar o canal completo para vocês mostrar para mim Esse cara aqui né Não, mentira. Vai que ele faz? Ah! 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 Teletransporte. Agora a gente quase vai com um burro. Aqui só vai ter... Que? Eu rendi aqui. Deu um pouco de travessão, só deu trabalho. Valeu três minutos. Vocês vão tá abrindo aqui, ó? Só deu trabalho de peito, de foda. Quatro pontos pra ganhar pro nosso bonito. É esse que ele tem burro? É aquele de vermelho. Tenta dar um tiro no barril ali, tá bom, pessoal? Esse não mata ele, ele quer ver o burro. Não dá pra matar. Não? Só falar do seu diário? Não, dá pra matar de um diário, mas daqui de baixo não dá pra matar. Ele não passa? Ele não passa. Não, quando é que você joga, como é que ele faz? Ah! Eu não sei o que ele faz. Passar um segundo... Ah! Teletransporta. Só com ele. Esse cara descarta, se não me engano, é com um suplex, ele morre. Se eu não me engano, né? Não, tem massa. Não ajuda. Que bug! Tem um cara atrás de mim. Sorte que eu dei suplex, senão eu não ia achar. Aí, ó. Morreu mesmo. Um suplex, ele morre. Travou você. É um sinal pra você vir gravar com a gente e parar de ser cruzado. É, pra ser idioma. Morreu. Morreu. Deixa eu só ver se não vai ter carinha atrás de mim. Tem alguém aqui? Eu vou tá tentando fazer o bug, eu não sei se eu vou conseguir, porque é meio complicado. Mas eu acho que eu vou conseguir sim. Ah, não deu pra fazer o bug. Por quê? Porque a gente tinha que sair? Eu tinha que ficar parado. Dar retrito, então. Não, eu não vou dar retrito. Vai demorar essa parte. Ah, é. Pelo amor de Deus. Você faz essa parte. Tá bom, depois de acabar esse vídeo eu dou load e mostro pra você. Vou dar o bug do CS. Que bom. Ficou um son e apagando pra mim. Que bom. Ficou um son e apagando pra mim. Que bom, hein. Quando você sai muito do CS, eu desculpe. Quando você sai muito do CS, eu desculpe. Tem que iniciar o bug do CS? Não, afinal, só sai do CS e entra de novo. Não, não tá dando certo a atenção aí. Então, o bug do CS. A gente vai nem iniciar o precedente. Dá um tempo. Matar esses caras aqui. Eu vou ter que salvar em outro lugar, porque o Roderick tá afim de ver o bug. Eu vou ter que salvar o jogo em outro lugar, então. Eu vou colocar o botão direito pra fechar e entra no jogo. Que? Eu vou colocar o botão direito pra fechar e entra no jogo. Ah, aconteceu até Control Alt Delta. Hã? Control Alt Delta. Eu tentei já. Dá um tempo. Era pra ter bugado com fogo? Eu não tô achando um CS no Control Alt Delta ainda. Deixa ele... Na verdade não era pra deixar ele fugir, mas a última vez que eu deixei ele fugir, ele bugou e não pegou a metralhadora. Se ele pegar, vai ser... Aí, Rodrigo. Muito complicado a gente estar matando ele. Me lembrou do Control Alt Delta. Me lembrou do Control Alt Delta, valeu. Hum... Pega ele, que aí? Pega ele. 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 Vou matar ele aqui, ó. Porque ele é uma besta. Pô, gosto de acreditar na decadência. Não tem mais ninguém, não sei. Se não me engano, vem um cara de escudo aqui por trás. Sempre vem um cara de escudo comigo. O Thales sabe disso. A última vez que eu tava jogando, apareceu um cara de escudo. E o fogo. Ah, é ele aqui? Vira e dá um chute de shot com a gente, um chute de shot, um chute de shot, pegar aqui os dois de uma vez, né, esmerga ele, fogo, calma, já falei que eu vou dar load, mandava você agora, não, eu vou dar load nessa parte pra vocês ouvirem, quando acabar esse vídeo, né, o pessoal não vai ver, mas você vai ver. Antes de vocês estarem saindo por essa parte, peguem os itens que vão estar aqui embaixo, tá bom, não esqueçam, aqui vai ter bastante itens interessantes, vai ter umas funções, se eu não me engano, se eu não me engano, tudo é aleatório, todos os itens que tem aqui embaixo são aleatórios, Tá, não vai dar munição não, ah não, deu sim aqui, é só subir agora, equipa uma granada explosiva, se eu não tô enganado com a parte, né, que vai ser agora, equipa uma granada explosiva, essa parte é bem complicada, vai ter um monte de cara de bazuca, né, de rocket launch, o que vai aparecer. Aí abre essa porta aqui com a chave que a gente pegou do, do mongão de vermelho ali, vocês podem estar abrindo aqui a porta, gallery key, né, chave da galeria. Aqui o, a sequência aqui é um, dois, três, quatro. É, é ridículo a sequência. Agora sim que a gente vai estar pegando uma granada explosiva, porque essa parte é bem complicada, puta merda, eu não salvei. Isso. Eu vou ter que passar tudo de mão só pra te mostrar, você não vai querer ver. Você vai salvar em algum lugar, aí você volta. Eu acho que se não der, é assim do mundo. Vou fazer. Um, dois, três, quatro é ok, né. Essa parte aqui, com certeza eu vou estar perdendo vida, né, é bem difícil. Vai ter os caras de rocket launch, de foice. Ó, prestem atenção, já peguem a granada explosiva, abram. Se bala um, meu velho. Que bom. Joga uma granada explosiva. A maioria dos caras de foice vai estar morrendo. Essa parte é boa se está aqui para TMP. Ali, ó. Vai estar vindo os caras de rocket launch. Eu não recomendo que vocês estarem quebrando isso daqui com a faca, tá bom? Não recomendo que vocês estarem quebrando com a faca. Puta merda. Eu levei uma... um tiro na cara. Tales dos Jogos, Tales dos Jogos. Tales vem gravar, Tales vem gravar, Tales vem gravar. Não, não, não. Nada? Uma coisa? Puta, eu levei um tiro na bunda. O quê? Levou um tiro na... Pessoal, levou um tiro na bunda, tá, pessoal? Não leve um tiro na bunda, não é legal. Não é legal. Não recomendo que você está levando um tiro na bunda. Não é legal. Não pode? Ah, descobri onde está o lugar. Alô? Alô? Não sei. Onde vai? Onde vai? Onde vai? Onde está ali? Não me engano Está passando aqui Está bom Vou tirar Vou colocar uma vida aqui Eu errei um dos jogos Ativar outro botão aqui Ativa aqui É só recuar E dar um tiro só em cada um deles que ele já morre Olha, ativar o botão aqui Dois coisas com uma caixa d'água só, né pessoal? A gente está pegando aqui rapidinho, ó A primeira parte daquele, lembra do bode que eu falei? Tem que dar a volta no negócio inteiro Tem que dar a volta no castelo inteiro Só para pegar o bode, o leão e a cobra Lembra do que eu falei? Não Aqui embaixo vai ter itens Se eu não me engano vai ter itens Vou pegar Com essa erva aqui Eu não vou estar usando a erva aqui Porque mais um té que eu vou tomar Eu vou ter que usar a erva combinada mesmo Daí se eu tiver uma amarela eu já Já aumentando a velocidade Vai ter uns itens ali embaixo Mas eu não vou pegar não Não sei porque eu não estou com vontade Nem sei se tem item importante ali Aqui chegamos no labirinto Daqui a alguns minutos a gente vai chegar no labirinto Né Eu não sei o jeito que eu vou estar passando Mas é só salvar aqui, tá pessoal? Falou pessoal, até o próximo vídeo Fui!